que não é como ele quer as coisas tem que ser como pode né mas o que aconteceu eu expliquei para ele ela tá falando uma coisa é mais ou menos isso pepino matou geada vamos conversar vamos vamos conversar aí ó você explica lá para o rapaz que a lua minguante é dia 23 desse mês certo esse mês tá aqui ó ó marcada marcadinho ó minguante e nós vamos pôr da nossa ovelha dia 24 tá bom e aí do dia 24 aí tem 25 26 27 28 marcar um dia desses dias aqui ó para nós ir lá plantar o pé de uva na casa do padre e ele conversar com o padre direitinho e aí ele passa aqui de tarde dá um recado ó ele vai ele quer que planta na segunda-feira porque é feriado é feriado dele né feriado dele que na segunda-feira que é dia 28 que planta nesse dia tá bom tá bom bom agora peraí então você fala para ele mandar marcar aqui e aí então nesse dia que ele marcar nós vamos lá e nós vamos lá para plantar o vira tá bom que não tem problema não a muda ficar esses dias fora porque ela fica dentro da água tá certinho tá bom então tá aqui o papel direitinho tá aí ó certo bom agora que que é o que é quem vai falar sou eu passou um homem que vem adiante de carne de frigorífico e o seu ilustre chegou já foi o brinco então mandando entrar e dando a mão e tudo né então fazer que não adianta falar com ele não adianta alô pronto é o elton é Caio tudo bem tudo bem bom dia te acordei não eu tava acordando o rapaz ou é o padre elton é o padre elton meu querido é o Caio aqui tô aqui com a vovó e com o vovô aqui e e o Caio do Vanésia o Caio do Vanésia isso tudo bem beleza o vovô tá preocupado aqui rapaz em te avisar que dia 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 24 desse mês ele vai podar a uveira e aí ele vai tirar dia 24 2 2 raminhos para plantar aí na sua casa aí rapaz tá preocupado aqui e aí não então aí tava querendo ver um dia após o dia 24 que é uma quinta-feira após o dia 24 que é uma quinta até ali o dia 28 que é um período certo para já fazer essa ele plantar aí ele quer ir aí plantar tudo para explicar certinho ó vamos fazer assim então é eu pego eu te ligo uns uns dias antes de novo para te avisar certinho beleza 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 tô aqui com ele tá desesperado ó tô com o padre aqui ó tá com o padre aqui ó o opa 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 não precisa ir lá não aí ó já tô falando direto com o padre aqui ó tudo bem e ele falou que ó tá tudo bem que aí depois que você podar e aí a gente vai lá e planta lá só ligar para ele Que a gente vai lá direto e planta Beleza Manda um abração Para o padre aqui Manda um abração Manda um abração para o padre Um abração padre Um abração Tudo bom Ô seu padre Obrigado viu Elton Fica com Deus meu querido Desculpa te incomodar O vô estava aqui desesperado Fica com Deus Até mais Tchau tchau Pronto Tá liquidado Tá liquidado Ele estava preocupado Hoje Que nós ia ter que ir lá Marcar e levar a folhinha Tá preocupado Gente Muito bom Nem precisou sair de casa Você vê Que beleza Muito bom O que que era A gente tem que ter um pouquinho de educação Ele é o padre Elton Não é o Elton Ah entendi Me perdoa Tem que ter um pouquinho de educação Ah entendi Desculpa Todos Todos os padres Não pode falar pelo nome não Desculpa aí Pode Não pode ou não pode Eu acho que assim A gente tem que ter um pouquinho mais de educação com eles Porque eles são Um pastor Me desculpa Então ele continuar tirando a muda aqui A hora que quiser É só ligar lá pra ele É Ai que beleza Nem precisa Nem precisou a gente ir lá Agendar o horário Tudo A gente já liga direto na fonte Ai que beleza Tá bom Tá bom? Muito bom Então tá bom Deu tudo certo Tava tudo programado já né Você vê Como que Tudo certo Ovô E pra podar salveira E pra podar É Vamos Vamos assim Vamos conversar sobre isso Nós dois consegue? Aham Aham Não pode sozinho? O que? Aham Você é baixinho Você não é cansa lá em cima Não é Cacadeira Eu não acredito Cacadeira Ué Pergunta pra ela Quem que pode Vocês O vira sempre aqui É mesmo? É Então eu vou saber podar Você vai só me Nossa senhora É coisa fácil É coisa fácil? Facinho Ó Os gaio não tá aqui assim Tá Certo Então O gaio grosso Não é cortado O gaio grosso Não Só o fino Só o fino O fino E você deixa um pedacinho assim Porque Não tem os dentinhos O oinho pra Pra bordar Tem Então Você deixa um ou dois E papo Um ou dois E papo Vai jogando fora Ah é? É Tá pronto É mesmo? Pergunta pra ela É rápido então É coisa rápida Essa daí você gasta mais ou menos Pra fazer ela Se você não tem prática Uns cinco dias Umas duas horas Duas horas só? É Só Sem ter prática? Só Vai lá Tuc 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 Ponto Tá pronto Não acredito Ai mãe Não sei Muito fácil então É fácil demais Única coisa Que o menor Cansa lá Pra cortar E tem lugar Porque você aí cansa Pra cortar os gainhos Sem a cadeira Aí você sobe na cadeira Sobe na cadeira E vai cortando Faz aquele trecho Muda a cadeira É duas horas Mais ou menos Que gasta Duas horas? Muito rápido É rápido? Muito rápido Aí depois nós escolhemos Os gainhos lá Hã E já prepara eles Deixa preparadinho Ele tá prontinho Pra nós ajudar a plantar Mas Antes Eu pego Já deixo ele Dentro da água Aqui Dentro da água? É Dentro da água Hã Pra dar Vamos dizer Energia Não secar Ah não secar É Não secar Ou Você ganhou um presente Eu esqueci de te falar Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Olha aqui Olha aí O que é isso? Da sua cocô? O que que é isso? Abre Abre O que é que é? O que é que é? O que é que é? É seu É seu? Então Quem que deu? É esse pessoal aí É só cocô Toma Cocô Esse é bom Esse é bom Cocô Esse é bom Cocô No lado Quebrou a perna Ficou gelado O cocô Bacô O que é só cocô? Ah só cocô Esse aqui também é bom Só cocô Leite de cocô Leite de cocô Leite de cocô Só cocô Esse aqui Viveri Nossa senhora Super Chocô Nossa quanta coisa Fé de cocô Nossa Olha Não precisa nem comprar É comprar cocô Olha lá Não precisa mais Ficou Outro Ficou 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 Olha Tem que depois Tem que pôr na geladeira Esse aqui é pra chupar Mas água de coco Maracujá Olha É só coco mesmo É só coco É só coco Só tem que ser só coco Olha Esse aqui Tá enrolado Esse aqui é só leite Ó Água de coco Água de coco Integral Essa é boa Quem que deu Caio É só coco Aqui ó Mas da onde? Da Bahia Isso aqui Isso aqui é uma Uma firma É uma firma Que chama É uma firma Que chama só coco Água de coco Integral Esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom Olha aqui ó Esse daqui é integral Nossa senhora Esse daqui é tudo pra mim Aqui não tem mais um desse? Acho que tem dois desse Cadê? Água de coco Integral Pode? Pode? Não, eu falo assim Se abrir esse daqui ó Se abrir tem que pôr na geladeira Esse ó Mas é gostoso Se der cocada cremosa Mas esse daqui Olha aí Prazer 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 A só Pô A seu Prazer A seu A Só Pô Deixa eu ver 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 Pai Talvez você não me conheça Ou conheça eu superficialmente Por isso é justo Me apresentar Não é? Há mais de 54 anos Frequenta a casa de milhares de famílias De norte A sul do Brasil Eu sou da minha família Eu vou Eu vou Você gosta de coco? Tem leite Você gosta de coco? Eu gosto Água de coco É bom É verdade Com meus produtos Você ganha muita possibilidade De transformar Com o pé Que está indo Muito especial Saboroso Milhantidíssimo Depois me conta O que você está fazendo com ele Mas o que eu produzo Leva 100% nacional Ele cresce Em minhas Ó Depois nós tomar Uma água de coco Então É Não é como não Sustentabilidade A água de coco Ajuda a hidratar Olha Eles cultivam o coco Nas fazendas deles Que nem a A pedileta Tem hectares E hectares De matas Intactas Todas lá Bem Preservadinhas Bom Desculpa Se a apresentação Fora Uma É gente Hoje Ah Precisa falar um negócio Com vocês Esse daqui É água de coco integral E esses aqui Ó É Sacaroto Sacaroto Que eu não queria Sacaroto Ó Ó Água de coco Com maracujá Esse daqui Ó Ó Vovó Já tá tomando Águinha de coco Ó Sem gelo Meia ruim Ó Ruim demais Já tá bebendo Já tá bebendo Já Mas sem gelo É meio ruim Viu Viu Fazer uma denúncia Aqui pessoal Ó Depois que a gente Começou a divulgar Esse Nistrem Sênior Aqui no canal O preço dele Era 72 reais Essa lata De 740 gramas Era 72 reais Foi pra 140 reais Essa lata É uma Eu vou denunciar Eu vou denunciar mesmo Cara Vocês não tem vergonha Na cara não Vocês não tem vergonha Nessa cara Ah Toma vergonha Era pra baixar Não subir De 72 Pra 140 Vocês não tem vergonha Nessa cara Vai te lascar Pode parar Ó Não compra mais esse Viu Eu vou arrumar um melhor Mais barato Pode parar Tá louco Tá dobrando O negócio Dobrando O mais barato Que eu achei Daquilo ali Foi por 119 Tá louco Eles tão louco Tão ficando louco Pode parar com isso Tudo site 138 140 144 Tá louco Meu Ah Daqui os dias Vai ter surpresa Vai ter surpresa Por quê? Só vende Na internet Aquilo ali Não tem na farmácia Se na internet Tá esse preço Na farmácia Minha amiga Você não Ah rapaz Eu vou até procurar Vai que eu acho Uma farmacinha Que não viu Que subiu Ou não comprou O estoque novo Às vezes você acha Um preço antigo Mas você vai pagar caro Na farmácia também Você entende? Não posso Procurar É verdade É verdade Eu falei Eu vou arrumar Um negócio Mais barato Não é possível Não Pode parar Cara Esse cara Tá ficando louco Aí ó Esse daqui É balaio de gato Olha Já tomei um Agora Agora esse daqui Eu vou pôr na geladeira Pra ficar mais gostoso Agora esse daqui Não precisa de geladeira É só pôr Engraçado que eu ia comprar Coco ralado Pode ver que eu marquei Na listinha Eu ia comprar coco ralado Já não vou mais Ai que beleza Ai tá vendo Ai que delícia A avó adorou gente Obrigado Obrigado pessoal Que enviou Coco ralado Só coco Eu devo ter um lá Desse Só coco Esse aqui também Eu tenho um lá Vamos ver se tem Uma receitinha aqui Ah não tem Ah Avô Qual Qual que vai ser A surpresa Esse daqui Eu vou pôr na geladeira A surpresa vai ser Sobre o nosso trabalho Que nós estamos fazendo Você acha? O que que você acha? Eu acho que vai vir Gente importante aqui Pra conversar com a gente É mesmo? Gente Será que é possível isso? Vai vir gente importante Aqui então Olha gente Agora é um negócio Que o vô Já tá fazendo uma Escuta o que eu tô te falando Hoje Hoje é dia Sete Hoje é dia sete Sete ou seis? Fevereiro Fevereiro Sete 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 Hoje Escuta o que eu tô falando Então Porque Daqui uns tempos aí Vai vir gente importante Aqui Olha Tem dois Tem dois Da sua coco Foi bom que eu olhei Que ganha Vem Esse dia 22 do 1 22 do 1 já venceu É Então pode já jogar fora Tá Tá aí pessoal Vocês estão de prova Que as coisas aqui Não dá pra comer assim Inconfiável não Viu Ô vô Vamos fazer um vídeo Vamos Vamos fazer um vídeo Então bora lá Bora fazer um vídeo Bacana agora